A vida surgiu na Terra. De onde nós surgimos? Obviamente existem as ideias religiosas, mas do ponto de vista científico existem duas possíveis teorias para o surgimento da vida na Terra. Uma delas é que os elementos que formaram a vida, os aminoácidos, vieram através dos cometas do espaço. A outra ideia é que os aminoácidos foram criados pelos raios. O raio é o fenômeno mais intenso que ocorre no planeta. É possível que nós sejamos filhos dos raios. A tempestade, por definição, é uma nuvem que produz raios. Tudo começa com o vapor d'água presente no ar, próximo ao solo. Se esse vapor d'água é jogado para cima, ele encontra temperaturas mais baixas e aí se tornam gotículas de água. Até aí nós temos uma nuvem. Toda nuvem é isso, gotículas de água que se formam a partir do vapor d'água. Mas se o ar é jogado com muita força, as gotículas de água sobem mais ainda. E ao subir mais ainda, encontram temperaturas mais frias. E o que acontece? Se tornam partículas de gelo. Dentro dessas nuvens, toneladas de partículas de gelo chocam-se entre elas. E ao se chocar essas partículas de gelo, elas ficam carregadas elétricamente. São essas cargas, as partículas de gelo, que vão dar origem a uma faísca que vai, na sequência, formar um raio que a gente vê no céu. O Brasil é o país campeão mundial em incidência de raios por ser o maior país da região tropical do planeta. A região tropical é aquela região central do planeta e a região mais quente. A poluição e o aumento de temperatura, chamado de ilha de calor, facilitam a formação de tempestades. E com isso nós temos mais tempestades nas grandes cidades e mais raios. Então, esse é um desafio da ciência. Prever com uma antecipação razoável e com uma precisão local razoável aonde o raio vai acontecer. A chance de uma pessoa ser atingida por um raio não é grande. Mas não custa nada você se informar e evitar uma tragédia alguma. A paz também se faz com um raio não é grande. Ma cooks des خف Roux. A paz também se faz com o raio não é grande. A paz tem maisatória por um raio não é grande. A paz e a todos nós. A paz tem mais detalhes de produto. A paz. A paz tem mais tempo. Legenda Adriana Zanotto